Olha aí o trabalho de asfaltamento aqui na grande avenida aqui do bairro São Pedro O trabalho vai acontecendo aqui A Prefeitura de Catia, também da Secretaria de Infraestrutura, realizando um asfaltamento aqui da comunidade de São Pedro Trabalho bastante esperado aqui pelos moradores que agora estão se transformando em realidade A Prefeitura de Catia